Cumprimento Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Ouvimos esta manhã a ideia neste programa também que há uma exigência grande, por exemplo, às escolas, para que sejam as escolas a acompanhar problemas de saúde mental e que isso pode ser um exagero e que essas respostas, esse pedido devia ser encaminhado, por exemplo, ao SNS. É assim também do seu ponto de vista, doutora Sofia? Sim, muito bom dia a todos. De facto, os psicólogos que trabalham nas escolas desenvolvem um trabalho muito mais abrangente do ponto de vista de poder dar apoio, mais de prevenção e de promoção do desenvolvimento e não fazem intervenções clínicas no contexto da escola, nem as intervenções clínicas em contexto escolar seriam adequadas para aquilo que é o trabalho do psicólogo em contexto escolar. O psicólogo em contexto escolar trabalha numa base muito mais de consultoria em conjunto e colaboração com os professores, com a direção da escola, com as famílias, no sentido de desenvolver estratégias de apoio para os alunos. Uma intervenção mais de foro clínico deve acontecer sempre no SNS, neste caso particularmente nos cuidados de saúde primários e há, de facto, uma pressão muito grande junto dos psicólogos que trabalham nas escolas, no sentido em que, como o SNS não tem capacidade de resposta e de resposta atempada para a urgência das diferentes situações que se passam com as nossas crianças e jovens, os psicólogos das escolas sofrem uma pressão muito significativa para, em situação praticamente de emergência, vamos dizer assim, ou numa perspectiva de intervenção muito mais remediativa e clínica, para ter que intervir. Mas, de facto, se estiverem a intervir nas situações mais do foro clínico, não estão a fazer aquilo que devem estar a fazer no contexto da escola, que é criar ambientes e escolas saudáveis e trabalhar numa lógica de intervenção, por exemplo, mais em grupo, para o desenvolvimento de competências e para a construção da resiliência. O ponto é que o trabalho dos seus colegas nas escolas está a gerar também um aumento na cadeia de resposta, digamos assim, depois de ser visto, avaliado o caso pelo psicólogo na escola, passa para os serviços primários de saúde e vai por aí fora até à especialidade. Pode ser também este caminho que está a aumentar a procura, junto das consultas de psicologia e psiquiatria no SNS ou é residual? Não, não é esse o caso. Os psicólogos trabalham nas escolas já desde 1997 e, portanto, desde sempre, houve situações, obviamente, de crianças e jovens que necessitam de ser finalizados e, portanto, e que são avaliados nos serviços de psicologia das escolas, muitos deles por questões relacionadas quer com a aprendizagem, quer com o comportamento, quer com questões de desenvolvimento, mas há depois todo um conjunto de outras situações de sofrimento psicológico que requerem uma intervenção mais clínica e isso não é de agora, isso já vem de há muitos anos para cá. Houve sempre, portanto, a pandemia trouxe também um agravamento das situações, mas mais do que o agravamento trouxe um alerta.